Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo de Roblox aqui no canal, pessoal! E tem alguns inscritos aqui no canal que tá jogando aqui na sala, que é o Eric36896, tem também, ó, o Pitch Car, né, e o Take Away Clown 420. Um salve pra todos vocês aí, maninhos! E o Kawan FBR, ele também tava aqui na sala, né, um salve pra vocês todos aí. E vamos lá, bora começar aqui, pessoal, esse mapa aqui, que é sobrevivendo ao desastre no hotel, né? Vamos sobreviver a um desastre no hotel, é tipo... é... como se fosse aquele filme lá do... é... a falha de San Andreas, né? O terremoto lá de San Andreas. Vai ter um desastre aqui nesse prédio, pessoal, a gente vai ter que sobreviver, né? Vamos começar lá de baixo, que é mais legal lá de baixo, ó. Eu comecei aqui de cima, mas foi um erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou saltar lá embaixo e a gente vai começar lá de baixo. O que é mais legal, pelo menos na minha opinião, eu acho que é mais legal lá embaixo, né? Olha só, vou descer aqui, né? Belezinha. Ih, esse aqui não tem muito o que descer, não. Nossa, na verdade a água subiu, ó. A água subiu. Olha só, tá mandando... o Pitch Car tá mandando um oi. Oi pra você, Pitch Car. Eu não posso ficar digitando... E eu já te mandei salve também, eu não posso ficar digitando enquanto eu tô gravando, né, pessoal? Olha só. Vamos lá ver o que tá acontecendo aqui. Eu tava jogando aqui e tava tendo um terremoto. Agora acho que tá tendo um tipo de tsunami, né? Olha só. Vamos ver o que tá pegando nesse hotel aqui, hein? É tipo a falha do San Andreas, garoto. É tipo a falha do San Andreas. Os inscritos, eles ficam vindo atrás de mim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Dá pra sair? Dá pra sair. Ué, mas não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ué. Cadê o terremoto? Eu tava jogando agora há pouco que tinha um terremoto aqui, pessoal. Não dá nem pra descer o andar. Eu vou ter que ficar preso nesse andar aqui. Nossa, tem um banheiro aqui, ó. Eu não quero ficar preso nesse andar. Ué. Ih, que estranho. Ah, aqui, ó. Vamos descer. Eita, nós. Eita, nós. Já sumiu metade do prédio. Já sumiu metade do edifício aqui, pessoal. Já sumiu metade do edifício. Olha só que legal. Ah, eu quero me aventurar, né? A intenção é sobreviver, mas eu quero me aventurar aqui no prédio, né? A gente tá aqui pra sobreviver a um desastre. Se eu ficar só em cima do prédio aqui, só andando pro lado e pro outro, não vai ser sobrevivência, né? Pelo menos não pra mim. Olha só. Vamos ver se dá pra descer mais aqui. Dá pra descer mais. Ih, garoto. Eu tô me arriscando aqui, pessoal. Olha só o desastre que tá lá embaixo. Vamos descer? Vamos descer. Vamos descer porque eu sou doidão. Sou doidão, pessoal. Desci aqui, ó. Vamos ver. A água tá tranquila por enquanto, né? Tem hora que a água começa a subir e aí já era, né? Se você não achar um local pra você subir... Olha só. Nossa, já levei uma pedrada na cabeça, já. Já levei uma pedrada na cabeça pra ficar ligeiro. Terremoto, a falha de San Andreas, né? San Andreas, né? Alguns falam San Andreas. E se você gostar desse vídeo aqui, pessoal, deixa o like pra apoiar, tá? Deixa o like aí embaixo, tá? Olha só. Tem um porto aqui, ó. Nesse prédio também, né? Tem um portinho. Tem alguém me seguindo aqui? Acho que tem alguém me seguindo. Ah, o Pit Car. Tá falando alguma coisa ali. Bom, vamos tentar subir de volta, né? Não tá tendo... Quase não tem desastre aqui, poxa. Eu quero ver os desastres. Eu quero ver o negócio, né? O negócio, tipo, dando um terremoto aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho algum lugar pra entrar. Porque agora eu perdi a entrada. Agora eu não sei por onde eu entro, pessoal. Por onde é que eu entro? Eu não sei. Vamos ver, ó. Vamos achar a entrada. Ó, aqui tá tendo... Eita, nós. Agora eu tenho uma entrada. Caiu os vidros do prédio, cara. Olha só. Agora eu tenho uma entrada. Mas cadê o desastre? Eu quero ver o desastre. Poxa vida. Ainda tá tudo tranquilo. Vamos começar a subir. Vamos ver até aonde dá pra subir, né? Ó, aqui já detonou aqui a escada, ó. Minha nossa! Nossa! Fechou a passagem, pessoal. Fechou a passagem. E agora? Vamos subir de novo. Fechou a passagem. Agora eu vou ter que achar um outro meio de continuar subindo aqui, ó. Minha nossa! Nossa, pessoal. Fechou a passagem mesmo. E agora? Essa cama aqui já era. Foi detonada. Olha só. Eita, nós. Já tá com um buraco aqui. Agora tá ficando bom agora, hein? Agora tá ficando... Agora tá ficando bom. Agora é ótimo, né? Agora tá ficando bom pra eu jogar aqui, hein? É assim que eu gosto. Desastre e sobrevivência. Né? Negócio muito doido. Vamos sobreviver. Eita, nós! Minha nossa! Passou um tsunami aqui. Cês viram? Passou um tsunami. Caracas! Sobrevivi. Cê tá bem, hein, Eric? Cê tá bem, cara? Cê tá bem? Seu passarinho tá bem também aí, ó. Olha só, ele sobreviveu. Ele tá falando... Oi, vídeo. É, você tá aparecendo, cara. Cê tá aí no vídeo. Calma aí, não me empurra, não. Não me empurra, não. Muita calma. Aqui, achei... Não, eita, não. Eu caí, pessoal. Caí. Eu tenho que subir agora. Agora sim. Agora sim a gente precisa subir, né? Senão, não vamos sobreviver. Ui, nossa! Eu tô descendo cada vez mais. Vixe, tá sem escada. Minha nossa! Agora tá sem escada, pessoal. Meu Deus, cara! Como é que eu vou subir agora? Olha isso! Que loucura, cara! Que loucura! Aqui, ó! Em cima desses desastres aqui, a gente vai dar um jeito de subir! Não! Não é pra usar o banheiro agora, não! Tá querendo usar o banheiro ali, ó! Ixi, aqui não tá dando pra... Subir, não. Aqui, ó! Dá pra usar isso aqui de rampa. Aê! Consegui, consegui! Consegui subir! Sai daí, ó, Pit Car! Consegui subir! Consegui subir! Calma! Vamos achar outro meio de subir, pessoal! Aqui, aqui, ó! Me segue, me segue! Me segue! Achei! Vamos! Vem logo! Tá caindo tudo! Nossa! Alguma coisa me atingiu! Raposa, levanta! Levanta, raposa! Não fica parado! Senão a gente vai morrer! Eu não quero morrer! Agora não! Eu sou... Eita! Eu sou jovem demais pra morrer! Eita! Nossa! Me arrisquei! Me arrisquei! Eita, nós! Tá caindo tudo aqui! Nossa! A gente voltou! A gente voltou um andar, pessoal! A gente voltou um andar aqui, ó! Nossa! Tá caindo tudo mesmo, cara! Tá caindo tudo, pessoal! Minha nossa! Por onde eu vou subir agora? Deixa eu ver! A gente tem que dar um jeito de subir aqui! Temos que ir para os andares mais altos, né? Mais altos! Vamos, raposa! Você consegue! Você consegue! Você vai conseguir! Eu acredito em você, raposa! Eita, não! Não tá dando muito certo! Ô, menino! Sai daí! Sai daí, menino! Aê! Aê! Ui! Aí! Achei um atalho! Achei um atalho! Boa! 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 Ô, menino! Ou você vai ou você fica! Você tem que ser corajoso, cara! Você tem que ser igual eu! Corajoso! Ih! Destemido! Aí! Tá vendo, ó? Deu certo! Eu sou corajoso! Eu sou corajoso, tá? A gente vai seguindo aqui, ó! Olha! Cuidado! 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 Aê! Chegamos na escada! Mais uma escada aqui, pessoal! Eita! Uma escada enganosa! Uma escada enganosa! Muito cuidado aqui nessa escada! Ela está enganando ali, ó! Tem um pedacinho ali do outro lado! Vamos lá! A gente vai conseguir subir pela escada! Vai, vai, vai! Antes que ela se quebre de uma vez! Boa! Consegui! 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 Vamos para o topo! Vamos para o... Eita! Cadê o topo? Tá caindo o topo! O topo do prédio está caindo, pessoal! Meu Deus, cara! Olha isso! Que loucura! Já caiu! Olha só! Está chegando um eclipse ali lunar, né? Está chegando até o eclipse ali, ó! Vai dar um eclipse aqui! Eita! Está caindo tudo! Já aproveita e passa por cima! Vai, raposa! Você consegue, cara! Se concentra! Vai! Para o alto! Para o alto e avante! Para o alto e avante! Esse prédio vai desmoronar a qualquer momento! Meu Deus! Estou num lugar sem saída! Estou num lugar sem saída! E agora? Gente! Gente, vocês estão bem? Gente, cuidado! Nossa! Está tendo um incêndio aqui também! É uma luz vermelha ali embaixo! Eu não sei o que é, não! Ah! É do... Do... Sinalizador do prédio! Ele até caiu! Boa, raposa! Você está mandando bem! Não! Não! Cai! Eu quero ir o mais alto possível agora, né? Eu comecei lá no alto! Agora eu quero ir no mais alto possível! Olha lá! O Takeaway... Mano... Pedi um salve, né? Eu já te mandei salve, cara! Salve para você, Takeaway! Acho que é Takeaway, né? Aê! Boa, garoto! Boa! Estou aqui quase no topo, ó! Estou quase no topo! Os mais altos ali são aqueles menininhos que estão ali em cima! Olha só! Boa, garoto! Dá para subir! Dá para subir mais! Dá para subir mais! Dá para bugar aqui! Buga! Buga e sobe! Buga e sobe! Vai! Ih, não está dando para bugar não, pessoal! Acho que aqui vai ser a altura máxima que a gente vai conseguir subir nesse desastre do hotel, né? Bem bacana esse... Aê! Consegui! Bem legal esse desastre do hotel, né? Nossa, está tendo um vulcão ali! Olha só! Meu Deus, cara! Tem um vulcão do lado do hotel! Como é que alguém não viu isso aí? Quem foi o engenheiro e o arquiteto que planejou esse hotel aqui do lado do vulcão, cara? Agora o vulcão está expelindo lava ali para tudo que é lado! Sabe o que eu vou fazer, cara? Esse vídeo aqui tem que ficar divertido, né? É um vídeo divertido! A gente vai saltar lá nesse vulcão aí, cara! A gente vai lá para o vulcão! Bora para o vulcão! Uou! Chegamos no vulcão! Haha! Eita, nós! Cuidado! Cuidado! A gente está no vulcão, hein? Olha só! Está todo mundo no vulcão! Está o Takeaway! Está o Pit Car! E também está o Eric, né? O Eric está por aqui também! Ou ele estava, né? Olha, ele está ali embaixo! Ele está parado! E se eu entrar aqui embaixo? Será que eu posso entrar aí? Eu acho que eu vou entrar, hein? Eu acho que eu vou entrar aí, pessoal! Eu sou destemido! O Takeaway está dançando ali! Olha só! Estou com bastante ponto, hein? O Takeaway, ele é o que está com mais ponto da sala, né? Depois vem o Optifine HD! Depois vem o Vladik! Depois vem o Super... Zil! Alguma coisa ali que não dá para ler! Um nome bem estranho! Raposa! Quer que eu ensine você a jogar Lumber Tycoon? Bom, eu vou aprender depois, carinha! Depois eu vou aprender em off aqui, né? Como é que joga esse tal do Lumber Tycoon, né? Olha só! Para subir em cima do negócio aqui da lava! Vou ficar aqui em cima! Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Uhul! Nós somos radicais! Estamos em cima de uma rocha de lava aqui! Alguma coisa assim! Bem bacana esse mapa aqui! Bem legal, pessoal! Parece aquele filme do terremoto de San Andreas, né? De San Andreas, né? Olha só como é que ficou o hotel! Meu Deus, cara! O hotel ficou todo detonado! Olha só a cabine lá do pessoal que fica escolhendo o próximo estágio ou em espera, né? Eu não sei se essa sala tem em espera! Eu acho que não! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me jogar dentro do vulcão, cara! Vou jogar eu dentro do vulcão! Uou! Jeronimo! Ih! Sobreviver! Voltei para a água! Eu voltei para a água! Eu estou dentro do vulcão! Eu estou dentro do vulcão! Eu estou dentro do vulcão! Estou na parte de água do vulcão! Olha só que bacana! Será que esse mapa aqui não tem morte? Ah, tem morte sim! Acabei de morrer, pessoal! Acabei de morrer! Verde YT? Como assim? Pantufa XP ali! Será que ele é meu amigo também? Ele também é meu amigo! Então, salve para você, Pantufa XP, né? Nome bem criativo, né? Pantufa XP! E, bom, pessoal! Eu vou fazer apenas uma vez aí esse mapa aqui do desastre no hotel, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se divertindo aqui comigo! Escapando aí! Fugindo dos desastres do hotel, né? O terremoto de Sanandrias, né? Aqui no Roblox! Se você gostou, deixa o like para apoiar o vídeo! Não se esquece também, se você não for inscrito e está assistindo o vídeo pela primeira vez, de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal para receber os novos vídeos! Muito obrigado! Um grande abraço! E um salve para todos vocês aí que estão me assistindo, né? Salve para todo mundo, pessoal! Até o próximo vídeo! Valeu!